Música Preciei ouvir os conselhos de você, meu genitor Papai, ao seu lado eu tive carinho, paz e amor A lei de escola é guarida, roupa, calçada e comida A maior lição de vida eu recebi do Senhor A lei de escola é guarida, roupa, calçada e comida A maior lição de vida eu recebi do Senhor Música A sua simplicidade me fez ao mundo entender Aprendi a ser humilde vendo o seu jeito de ser Como exemplo de firmeza, honra, capricho e nobreza Papai, a sua grandeza eu jamais ia esquecer Como exemplo de firmeza, honra, capricho e nobreza Papai, a sua grandeza eu jamais ia esquecer O Senhor sempre me diz, se não se canse de lutar Se errar, peça perdão, saiba também perdoar Seja forte pra vencer, ágil pra se defender Grato quando receber e sincero quando ofertar Seja forte pra vencer, ágil pra se defender Grato quando receber e sincero quando ofertar Papai, meu melhor amigo, você me ensinou assim Fiel a você, meu mestre, eu serei até o fim Seguindo os exemplos seus com a santa bênção de Deus Farei pelos filhos meus o que o Senhor fez por mim Seguindo os exemplos seus com a santa bênção de Deus Farei pelos filhos meus o que o Senhor fez por mim Seguindo os exemplos seus com a santa bênção de Deus Seguindo os exemplos seus com a santa bênção de Deus Seguindo os exemplos seus com a santa bênção de Deus